Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Gente, me valoriza porque tá tendo vídeo todo dia aqui no canal. Tô me desdobrando pra dar conta da loja do atacado e gravar aqui pra vocês, né? Pra não deixar vocês sem vídeo, sem tá atualizando sempre. Então, deixa o like agora, deixa o like, gente. Vamos bater o recorde de like nesse vídeo, por favor. Ajuda aí, comenta aqui embaixo e também não deixa de se inscrever no canal que a gente já tá chegando a margem aí de 16 mil, mas a meta é 20. Então, vão me ajudar a chegar nesses 20. Gente, vou começar a gravar mais um vlog, tá? Acabei de postar vídeo pra vocês, já tô com o vlog anterior a esse pronto pra postar também. E é isso. Agora eu vou começar a gravar pra vocês. Gente, olha só, já tô aqui com tudo pronto pra... Esse aqui eu vou só embalar rapidinho e já vou separar um novo pedido de 30 peças. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é de t-shirt, eu pedi menos essa semana, porque como eu tô falando, né, tô fazendo menos pedido porque eu quero viajar, então tô guardando tudo que eu posso. Aqui é três modelos de jeans, acho que são... eu nem lembro o que foi que eu pedi, mas eu acho que eu pedi... Ah, acho que eu pedi um modelo de saia, se não me engano. Ai, não lembro mais, mas eu vou mostrar pra vocês o que que tem ali. Ó, daquele fornecedor de short que eu sempre trago, gente, que vende muito, 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 muito. Não fica, que é aquele shortinho que eu vendo de R$75 aqui na loja. Aí vou abrir e vou mostrar pra vocês agora, que eu vou começar a gravar um vídeo de novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como ele é lindinho, gente. Muito, muito perfeito. Cumprimento ótimo, ó. Vai super bem. Esse aqui é dos que chegou novidade, né? Aí eu já vim mostrar aqui pra vocês. Coloquei com esse casaquinho. E vou colocar outro look e venho mostrando pra vocês. Já viram que eu troquei a capinha do celular? Olha, essa aqui é ótima. Minha gente, já estou aqui na loja novamente, hoje é sexta-feira. Meu cabelo tá duro, fui inventado pra passar uma chapinha Ficou pior Então, hoje é sexta-feira Eu tô gravando um pouco, perceberam? Novamente, estou gravando um pouco Aí vocês vão perguntar Mari, por que você tá gravando um pouco, mulher? Porque, minha gente Eu posto tanto vídeo Tá boa, a gente já bateu os 16 Né? Ó, e ganharam uns pontuzinhos por conta disso Mas, gente, eu me dedico tanto pra fazer vídeo pra vocês E eu tô percebendo, vocês assistem o vídeo Não dão like, minha gente Muito poucos likes Então, assim Fiquei triste Porque eu sempre tô falando Gente, tô me dedicando aí, valoriza, ajuda no like Isso motiva muito, 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 muito Gente, se vocês gostam de me assistir Não custa nada vocês Deixarem o like pra me ajudar Porque isso me motiva, eu também preciso de motivação Pra continuar, né? E comentário Nossa, gente, é muito importante pra mim e pro canal Então, espero que agora Nesse vídeo vocês possam deixar bastante like Pra mim me motivar novamente E gravar mais pra vocês Porque eu tô bem desmotivada Não vou mentir Então, gravei pouco ontem Acho que essa semana toda gravei muito pouco Mas, por outro lado Terça-feira, vocês não têm noção Terça-feira vai chegar bastante pedido Vai chegar muita novidade pra loja Porque eu ia viajar Mas aí eu tô achando que eu não vou conseguir viajar Esse mês mais Aí eu tô com a loja precisando de muita coisa Aí eu falei Ah, vou fazer uns pedidos E aí eu fiz uns pedidos Gente, fiz bastante pedido Hoje já um, dois Hoje eu depositei Hoje eu vou depositar mais Mais um Então acho que vai ter uns quatro pedidos Tem um que vem bastante coisa Que vocês vão gostar Coisa de inverno Então assim, o próximo vídeo de novidades Tá muito bom Aí é isso, gente Mas Mari, você não vai viajar? Vou viajar Vou viajar sim Espero que no final do mês Ou no finalzinho do mês mesmo Ou no comecinho do mês que vem Eu quero viajar, gente Eu tô com muita saudade Doida pra viajar Mas em relação aos vídeos, gente É isso, tá? Tô muito mega desmotivada Mas olha só, gente O tanto de pedidos que tem ali Já pra separar São três pedidos E tem mais um pra mim separar ali Que vai ser pra mim enviar Na segunda ou na terça Que agora os meus envios Do atacado E vocês já ficam sabendo É toda terça Então se vocês fizeram Dias antes da terça Terça-feira será enviado Então vai ser só um dia da semana Pra enviar os pedidos do atacado E é isso, gente Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Ontem foi um dia muito bom Aqui na loja Ai, gente Tô vendendo muito bem A loja Tô vendo a loja vazia Os vestidos de Henrique Nem se fala, minha gente Vocês lembram o tanto que eu trouxe? Olha isso aqui Olha como a arara Tá Ó Esvaziou De uma forma Sério Não tem nada pra vender Mais do que os vestidos de Henrique Eu fico impressionada Aqui na loja Gente do céu Minha sorte Eu ganho muito bem Graças a Deus Vendendo esses vestidos Mas é isso, gente A partir de agora Tô com uma mega dor de cabeça Eu não sei o que é Mas eu acho que é porque Todo dia eu tô acordando super cedo Pra abrir a loja E aí eu tô ficando com a dor de cabeça Insuportável Vou tomar um comprimido ali Pra me ajudar E ver o que é que eu faço Mas também Olha isso Gente, olha essa chuvinha Só garoando Aquele friozinho gostoso Ô minha gente Não dá vontade de fazer nada Ó que delícia Pensando no tempo gostoso que tá Aí olha só Um monte de coisa aqui em cima Do meu balcão Um monte de roupa Que ontem eu atendi Nossa, foi muito bom na loja Ontem foi um dia muito bom Pra gente aqui E aí olha só Um monte de pecinhas Que eu vou organizar E é isso Gente, voltei Tô aqui separando pedido Já vou pegar mais alguns pedidos Aqui no WhatsApp Do atacado Não tô embalando É isso que eu vou me abandonar aqui Porque depois vai dar uma OBO Mas são todas pra entregar Na segunda, né Que é a sessão da semana passada Então eu entrego na segunda No correio Então dá tempo De eu ir arrumando E gente Véi, eu tô muito feliz Muito, muito, muito feliz Eu tô mega feliz Em questão das vendas Aqui da loja, gente A loja tá vazia Vocês viram que acabou de chegar Um montão de short E o que que eu falei pra vocês Que esse fornecedor Ai, meus shorts São quase todos dele Agora, principalmente Toda vez que vem Eu tenho que tirar o meu Porque é muito lindo Eu vou fazer provador Aí eu gosto e tiro Mas A gente já vendeu tanto Chegou quando? Chegou terça-feira Eu só consegui postar foto Acho que na quarta Foi ontem Né E assim Já saiu muito Saíram as calças Gente, vocês lembram Que quando eu Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei de viagem Eu enchi essa arara Só de novidades Deixa eu mostrar Pera Gente, essa arara Só tinha as peças Moda boutique Que eu trouxe Lembram? Pronto Pra não dizer que tem Tem esse macacão Esse macacão Essa calça aqui Que é Que eu fiz compra Esse conjunto Primeiro aqui Ai, vamos aqui Pronto Lembra as calças que chegou? Gente, as calças Essa aqui é da Show Fitness Não tem? Olha só Já vendemos todas Vendemos as de Sirê Só ficou essa Vinho Que é da Show Fitness Essa aqui é um fornecedor Aberto Gente, tô vendendo R$85 aqui na loja E não fica Vendeu a preta Que tinha Vendeu as de Sirê Tudo Aí, ó Já trouxe lá do outro lado Blusinhas Pra cá Pronto Esse aqui é da coleção Que eu trouxe Quando eu viajei E esse aqui O resto que tem aqui É vestido de Henrique Que eu já tô trazendo pra cá Pra ver se enche É moda que já tinha Aqui na loja Gente, vendeu tudo Por incrível que pareça Aí vocês olham Aqui, em questão de calça Deixa eu ajeitar Vendemos super bem Mas calça tá saindo Bem pouca Eu não sei porque O pessoal daqui Não gosta tanto de calça Também eu não tive tempo Pra publicar as fotos Mas mesmo assim Saiu super bem Aí troquei aqui a vitrine Olha como tá linda Vou já mostrar pra vocês Lá de fora Ver se eu consigo Aí, gente Foque aqui nesse short Já tá começando a ficar vazio Eu trouxe Três modelos Um modelo que veio Era um set short Que é o mesmo modelo Que é do 34 ao 46 E os outros É... Eram... Um era 5 E o outro era 6 Então, não sei Tá quase 20 peças Mas olha só Gente, graças a Deus Eu tô muito feliz Aí o que eu fiz hoje Vocês sabem Não vou ficar com peças encalhadas Isso aqui é tudo short antigo Que eu deixo nessa... Nessa arara Aí, gente Eles já estão ficando desbotados Estão ficando uma cozinha Mais coisada O que eu pensei Promoção, minha gente Sim Todos os shorts Que estão aqui 35 reais à vista Para as meninas Que comprar aqui no dinheiro 40 no cartão As saias Compridas 40 reais À vista 45 no cartão Então, tô fazendo liquidação Nessa arara toda Espero que saia As blusinhas As t-shirts Tá saindo muito Muito, muito Gente, olha só A quantidade de pedidos Que eu tenho aqui Olha, tem um Dois, três Quatro pedidos aqui Que estão separados Esse é um Outro Outro E outro Aí, todos Tá com nomezinho Em cima Todos pagos também E... Ai, cansei E aí, tá só Pra me embalar Colocar na sacola Aí, vou fazer As coisas E na segunda Que eu vou entregar Tá? Aí, temos aqui Já tô separando Esse aqui Que é um pedido Doa cliente Gente, agora Só tem um relógio Vendeu tudo Aqui tem mais uma sacolinha Que é um encomendador Doa cliente Gente, olha só Todo dia eu tiro O cabido daqui E boto lá pra dentro E olha só Como que tá Ai, cansei Esvazio Esvazio Como dizia Esvazio Gente, olha Minhas blusas A situação Que tá Mas eu tô tendo Que, olha Arrumar Bem separada Porque praticamente Já não tem um blusa Vocês lembram Que isso aqui Tava lotado de blusa E essa parte também Aí aqui eu deixo Mais as blusas Mais escuras Que aí fica Uma cor mais básica Aqui E não fica Aquele boom De cores Então assim Olha só Esse modelo Vendeu todas Deixa eu ver Se vocês lembram Esse modelo aqui Ó Sendo com outra Manguinha As cores lisas Venderam todas Eu só tenho Essa Que é esse modelinho Né Essa E só essa Que vendeu Ó Gente do céu Não, tem mais um Se eu não me engano Caramba Não sei Tá em algum lugar aqui Mas eu acho que tem Ou não, né Parece que vendeu também Ontem eu tava vendendo Coisa que não tinha na loja Quando eu olhava Já tinha vendido Mas essas blusas Foi o maior sucesso Da minha loja Vocês lembram que eu trouxe um montão Um montão mesmo Tem no vídeo de novidade aí E assim Vendeu muito bem Gente Eu tô muito feliz Muito satisfeito Os vestidos de Henrique Meu Deus Olha isso Eu preciso até arrumar Porque Ó só Tava lotada a arara Tô muito feliz Gente Tenho muito a agradecer a Deus Ai meu Deus E vai chegar muita Muita coisa Eu tô muito feliz Eu não vejo a hora De chegar terça-feira E eu imagino que aí Minha ansiedade aqui Vai bater aí em vocês Também que eu sei E É isso Nossa Terça-feira Ai não quero nem ver Terça-feira tem muita novidade Consegui pedir bastante novidade Gente Tô investindo nisso Tô investindo em novidade Colocando um preço exuberante Assim que chama bastante atenção Então assim O foco aqui da minha loja É vender É vender barato mesmo Ganhar menos Mas vender mais Né De que adianta Eu tenho uma peça Coloca um preço enorme nela E ela fica parada Aqui na minha área Isso não me ajuda em nada Isso não me agrega Isso não me Não me levanta em nada Né Então assim Eu quero peças que eu venda Ganho menos Mas eu gira mais rápido Eu vendo ela Já tenho dinheiro Já compro outra Vendo a outra também Entendeu E vai girando É igual esse short Tem muita gente que vai dizer Ui calor Não Mas tem muita gente que vai dizer Nossa Mari Tá muito barato Short Gente Mas são peças que estão aqui parada Na loja Então pra não ficar parada Pra não ficar parada Eu prefiro Tá girando dinheiro Então com esse valor Do shortinho Eu compro shorts Novos E vendo no preço normal Né Então gente Pensem nisso Viu Promoção é muito importante Na loja Ah Vocês perceberam que eu tô aqui Com a blusinha do atacado Deixa eu mostrar Olha só Olha só gente Como elas são lindinhas Essa aqui é a referência 401 Olha como elas vestem bem Olha atrás Como que é Ó Eu amo 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 Pra trabalhar Pra tudo Muito lindinhas Oi gente Tudo bem com vocês Mais um dia aqui na loja Como eu tô sempre falando pra vocês Agora a gente tá abrindo É Eu tô abrindo né Tô abrindo a loja dia de sábado Graças a Deus Né E assim eu tinha parado De abrir no sábado Mas voltamos com tudo Já cheguei na loja A loja tá super suja gente Porque quando chove É um Deus nos acuda O pessoal entra Aí acaba sujando O piso né Mas hoje vai ser dia de limpeza Eu vou limpar toda a loja A loja tá bem arrumadinha Esses dias E é isso Bora cuidar E também já vim falar Uma coisinha aqui gente É Vocês tão me pedindo muito A questão da dieta Que eu parei né Parei de divulgar Dei um tempo Eu também não tava com muito tempo A tá divulgando E vocês tão me cobrando muito Todo mundo Tá chegando muita gente nova Aqui no canal também E me perguntando Como que eu consegui Emagrecer E tal E gente Infelizmente eu não tenho como Responder vocês lá E falar exatamente como foi E falar novamente Até porque já tem muito Vídeo meu Falando sobre a minha dieta Foi uma coisa que no tempo Logo quando eu emagreci Eu tentei Mostrar pra várias pessoas Tentei falar muito Sobre o assunto Pra ajudar vocês E tal né E agora vocês me cobram Mas Mari Cadê o link O link não tá indo É Porque mudou gente Aí eu fui lá atrás Da receita de novo O link mudou Então assim Eu vou deixar no primeiro comentário O link da dieta Pra vocês Que queiram E quem é novo aqui Gente Eu pesava 85 quilos Vou tentar muito Deixar uma foto aí Passando Depois desse vídeo Deixar uma foto passando Pra vocês verem Como que eu era Tá Como eu era E como eu fiquei Eu perdi Gente Eu tô com 58 Então Ai eu tô péssima de conta 85 E agora eu tô com 58 quilos Então assim Eu perdi mais de 25 Acho que uns 27 27 quilos Mais ou menos Tá Então assim Graças a Deus Hoje eu sou uma nova pessoa Você já me ouve Falar direto Tá falando sobre isso Que hoje sim Eu sou uma nova pessoa Em questão de aparência E em questão de tudo Porque eu mudei totalmente Consegui emagrecer E pra quem me acompanha Eu não fiz lipo Viu gente Queria eu né Ainda tenho vontade Pra tirar o restinho aqui Da gordurinha da barriga Que não tem muito Mas dá vontade Olha só Consegui emagrecer muito 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 mesmo As vezes nem eu acredito Viu gente Olha isso Antes eu dependia Apenas das outras pessoas Pra fazer o meu provador É O provador pra loja Minha gente Hoje eu mesma Sou eu quem faço As meninas amam Compram muito Quando eu faço provador Que eu mostro pra elas As peças E tudo direitinho Vende muito 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 Então assim Hoje eu sou muito realizada Eu consigo fazer meu provador Eu me visto Eu me acho linda Eu sou uma pessoa que Hoje eu sou completamente feliz Em todas as questões E principalmente Pela mulher que eu me tornei Por ter voltado Porque eu tenho apenas 23 anos Com 22 21 anos Eu parecia uma velha Minha gente Sério Eu vou deixar as fotos Pra vocês verem Como eu era E olha como eu fiquei E aí vocês sempre me perguntam Mari como que você conseguiu Então E gente E outra coisa Em pouco tempo A dieta é justamente pra isso Pra você emagrecer Em pouco tempo Tá Se você fizer tudo direitinho Gente Vocês emagrecem Se eu não me engano 5 quilos Em um mês Se não me engano Gente sim Eu emagreci tudo isso Tudo isso Eu emagreci muito rápido Vocês podem estar acompanhando aí Meus vídeos Vocês vão ver Que eu não fiz lipo Que eu fui emagrecida Eu fui emagrecendo A cada vídeo Eu fui emagrecendo Emagrecendo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Até chegar onde eu cheguei hoje Viu E é isso Vou deixar o link Se vocês quiserem Também fazer essa dieta Que é a mesma dieta Que eu fiz Tá E emagreçam Gente Vocês vão emagrecer Com certeza Vocês vão ter muitos resultados Com a dieta Eu não tenho muito tempo Então eu vou trazer Eu decidi trazer nesse vlog Falar De uma forma bem geral Quantos quilos eu emagreci E gente Não tem coisa melhor Eu não troco nada E outra A dieta é bem baratinha Gente Se não me engano É R$57 Muito barato Pra você ter uma vida Muito, muito melhor Eu pagaria Muito, muito mais Hoje Com certeza Porque a vida que eu tenho hoje Eu não troco ela por nada É... E eu tô muito feliz É isso Quem quiser adquirir também Vai aí Gente E se também Tiver pensando Ah, tô em dúvida Vai aí Assiste meus vídeos antigos Volta lá Bem um pouco antes E veja como eu era Porque tem muito vídeo aí Mostrando como eu era antigamente Mais gordinha, né? E hoje Graças a Deus Totalmente diferente Ah, gente Olha só Essa calça aqui Maravilhosa Vocês lembram? Essa calça aqui Eu trouxe Uma grade dela E em menos de Em menos de uma semana Eu consegui vender Todas Olha só É muito, muito linda a calça Essa aqui é da mesma Do mesmo fornecedor Da... Do short Que eu trouxe essa semana Que eu falei pra vocês Que eu vendo a R$75 Essa calça eu vendo a R$100 Eu viste na loja E olha como ela é linda, gente Ela tem muita, muita lycra Olha isso Muita lycra mesmo Fica bem arrochadinha Tipo aquelas leg, ó Fica bem linda no corpo Olha que perfeita Também faz parte da minha lista De fornecedores, gente E assim, até hoje As meninas me procuram Mara e aquelas calças De R$100 Que você vende Ainda tem Aí, essa semana não Mas semana que vem Eu vou trazer pra loja E é isso, gente Bora cuidar daquela joia Só tem esse restinho aqui De pedido pra mim embalar São um, dois, três, quatro Pedido pra mim ainda Embalar tudo Tá só separadinho Com o nome Tudo bonitinho Os shorts Da promoção Já começaram a sair, ó E muito mais Sai aqueles ali Que é da mesma calça Pronto, da mesma calça Que eu tô usando aqui, ó Gente, vocês viram que eu Não, é O que é que eu falo pra vocês? Olha aqui Eu enchi isso aqui Enchi a arara E olha só como é que tá Vendeu muito short De novidade que eu trouxe Muito short Vendeu muita blusa Essa semana vai chegar Bastante novidade, gente Pra encher essas araras Porque olha isso Eu fico tão feliz Quando eu olho essas araras Assim Por mais que a gente Esteja passando uma crise, gente E sabe Deus tá me ajudando muito A vender Porque olha isso Olha só Olha aqui Essa aqui era mais cheia Essa ainda tem Baixante Mas olha a diferença Esse short Eu acho que eu mostrei Pra vocês Quando eu arrumei tudo Tava cheinho Olha só como que tão Promoção saindo Muita coisa, gente Os vestidos Nem se fala Olha só pra isso Os vestidinhos que eu já fiz Pedido pra essa semana Porque eu tô com muito pouco Tô pensando também Em liberar mais uma promoção De vestido Vou pensar direitinho Depois eu vejo Aí olha só Aqui também Aqui tem muita coisa Mas é antiga Algumas peças que eu comprei Não deu muito certo Porque até hoje não saiu Mas De coleção nova Não tem praticamente nada aqui Eu já trouxe blusa Trouxe blusa Blusa aqui Pra ver se dá uma preenchida Calça também Fiz pedido essa semana Duas calças Maravilhosas, gente Que eu vou estar vendendo Elas vão ser Gente, vocês estão Vocês acreditam Que vai chegar a calça Que eu vou estar vendendo Se as meninas achavam As calças de 100 reais Barata E vendeu tudo rápido Eu tô trazendo calça Que eu vou vender A 85 reais 80 ou 85 Então pirem, minha gente Que vai ser fornecedor novo Pra lista, tá? Vou encerrar a lista Com chave de ouro Porque eu acho que Essa semana A lista vai ficar completinha E não vai entrar mais Nenhum fornecedor Porque ela era de 100 Acho que era de 50 Fornecedores E depois eu aumentei Ela pra 120 Aí ela já tá com 118 fornecedores E agora eu vou Completar com 120 Quer dizer Falta só dois Pra completar 120 E aí eu já vou Depois lançar Uma outra lista, tá? Ai gente, acabei esquecendo Olha só Ontem eu atendi muito Até a noite E eu querendo ir embora Shortinho pra mim Colocar da promessa Que a menina aprovou Olha só Ficou uma baguncinha Ontem na loja Porque veio bastante gente Atendi bastante gente Aí acabou que ficou Essa baguncinha Eu vou arrumar Tenho que publicar O short Ontem eu publiquei Da promoção Só até o 38 Aí falta publicar Do tamanho 40 42 e 44 Aí hoje eu vou tentar Fazer isso Vou organizar logo a loja Ai, queria umas blusas Pra colocar ali Fica agoniada Quando tá assim, ó Não tem peças Aí vou Pronto Vou organizar E vou mostrando pra vocês Minha gente Aqui tá um friozinho Tão gostoso Graças a Deus O provador já trabalhou muito hoje Olha só Já limpei tudo Tirei tudo Tá organizadinho, ó Tudo bem? Gente, olha a quantidade De cabides aqui E é porque eu já coloquei Um monte lá dentro E tá assim Mas ó Tudo organizadinho Agora eu vou passar A vassourinha aqui no chão Hoje eu não vou Passar pano, né Agora só na segunda Agora na segunda Eu vou dar uma limpeza Total Porque na terça Eu sei que vai ser Muita coisa pra mim fazer Postar stories Tudo Fazer provador Então eu vou Hoje passar uma vassoura Segunda é dia de faxina mesmo De limpar tudo E deixar organizado Pra terça Tchau 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 Meninas Loja limpinha, né Em questão de ter passado A vassourinha Deixa eu ajeitar aqui Olha só Já tô aqui separando Já tô separando As calças Agora eu vou fazer Provador de calça Gente, olha só Peraí Olha só O meu estoque De t-shirt Bem pouquinho Essa semana Vendeu muito bem Vou fazer pedido Eu acho ainda hoje E já tô separando Aqui umas calças Que eu vou fazer provador Tá E tô escolhendo aqui Umas blusas Vamos ver Já peguei aqui Já peguei aqui As cropped Gente, esses cropped São da Aless Feminin Tá Vocês sabem que é um fornecedor Aberto Parceria aqui do canal Gente, lindos Vou mostrar pra vocês Como eles vestem bem Tem dois Tinha mais Só que vendeu, né Vende super bem E super rápido As peças da Aless Feminin Vendeu quase tudo, gente Eu tenho muito pouquinho Aqui na loja Vende muito, muito bem E aí vou ver aqui Mais algumas blusas Pra fazer Composição com as calças Meninas Já iniciei aqui Um provador Olha só Essas blusinhas São da coleção Antiga Mas olha o quanto Que elas são lindinhas Ó Aí coloquei aqui Com essa calça Gente, que é Do fornecedor Da minha lista Olha como ela é linda Muito perfeita Ela fica bem justinha No corpo Olha só a lavagem Da calça Gente, preste atenção Nos detalhes Olha, eu vou conseguir Mostrar bem pra vocês Nesse Pela câmera Olha que linda, gente Olha só o detalhe Da calça Coloquei com um cintinho Também tem um fornecedor Na minha lista, tá Aqui na loja Tá saindo o cinto A25 A calça 105 Olha que preço bacana, gente E olha o detalhe Aqui na parte de baixo Que ela tem, ó Muito, muito linda Olha como veste bem Olha isso, gente Uma calça por 105 Tão linda assim De qualidade Então, quem tiver interesse Em adquirir a lista, tá Tudo que eu mostro aqui Que eu faço provador Tá tudo na minha lista Então, não percam tempo Vale super a pena, gente Um valor muito simbólico Simbólico Que, no caso, vale, né É o que vale Porque tem alguns fornecedores Que, assim, são uns achados Um tesouro mesmo Pra quem tem loja Então, vocês já sabem Que com um fornecedor bom A gente ganha bastante dinheiro Então, é um investimento Vejam como um investimento A lista Pra quem já adquiriu Todo mundo que adquiriu Amou, né Gostou muito Dos fornecedores E só tiveram A ganhar com ela Então, o intuito O intuito da lista É esse Ai, gente Tô apaixonada Por essa calça Olha só a qualidade Da calça Gente, um preço incrível Essa calça Que eu comprei, viu Todas as calças Elas são um preço Muito bom Meninas Agora prestem atenção Olha que blusinha Mais linda Ela tem uma ração aqui Que fica pendurada Mas eu coloquei pra cá Pra vocês verem A calça, tá Olha que lindinha Que é a blusa Super soltinha Um preço maravilhoso Olha só a calça Gente Que perfeição Gente Por apenas 105 reais Eu consigo estar vendendo Essa calça Aqui na minha loja Um preço maravilhoso Ganhando mais que 100% E ainda assim 105 aqui na loja Pra as minhas clientes, né Olha só Ela é o mesmo jeito Da outra Ela é bem justinha Essa aqui tem mais lycra Olha aqui na cinturão É um 38 Tá E olha como veste Super bem, gente Olha a parte de trás Tentar mostrar aqui pra vocês Veste muito, muito bem Essas calças Eu mesma tô apaixonada Vou pedir novamente com eles Porque são muito lindas Olha só E vocês O que acharam? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam das calças Porque eu tô maravilhada, gente Eu achei muito linda Gente Eu vim só finalizar esse vídeo Então não esquece De deixarem o like Que me ajuda muito, tá Então aí Tá me motivando Tá gravando mais pra vocês Vocês veem que eu me dediquei muito Pra postar esses vídeos Postei vídeo quase todo dia Quase não Essa semana Foi a semana que não teve Mas Semana passada Teve vídeo até o domingo, gente Pra vocês terem noção Então valoriza aí Deixa o like Se inscreve Pra gente bater logo a margem Agora Vamos chegar nos 17, né E aí fica muito mais perto dos 20, gente Tô muito feliz As vendas aqui na loja Estão ok Estão ótimas, né Pra falar a verdade E é isso Tchau 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 Tchau